Porque esse ano que vem eu estou planejando fazer tipos, tipo, assim, não tem os vídeos do voice, entendeu? Aí eu vou fazer tipo vilão, eu vou fazer tipo pais de novo, senão eu vou fazer os pais reagindo, e eu vou fazer tipo casais também dos aninhos. Enfim, mas eu faço depois, sem nenhum problema. É isso, e isso a dia da feira tem vídeo do Naruto de novo, é react do rap do Naruto. Essa música já está disponível na sua plataforma digital preferida, link na descrição. Sete minutos Satoru Gojo O feiticeiro Juju, seu mais poderoso desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Satoru, Satoru, Satoru Gojo Perdem versus, antes de irem pra luz, vão ver meus olhos absurdo, expansão de domínio. Uh, 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 uh Moriou com o chão Percepção e comunicação Executando infinitamente cada ação É irônico, não Quando perceber tudo isso à volta Não vai dar pra fazer nada Morre Sério que esse jogo tinha me matado Yeah Mano, nem se preocupa porque você é fraco Quem mandar aqui sou eu Os anseios são fúteis Bando de covarde com suas traições inúteis Vai ser uma revolução mesmo que não me escutem, escutem Revolução Revolução, revolução, revolução Revolução, revolução, revolução Vou pegar pesado Respeito sem ser Não tem ninguém como eu São feitos seres, eu sou um Deus Maldições perdem versus Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos da luz O feiticeiro de hoje eu sou o mais poderoso Desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru As maristas não vão reinar No dia que eu estiver morto Satoru, Satoru, Satoru Satoru, Satoru, Satoru Satoru, Satoru Satoru, Satoru Satoru, Satoru Satoru, Satoru, Satoru 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri